Ô Ludi, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabe o que realmente significa danado, danada, conforme o Google? Você não precisa me responder agora não, tá? E você de casa sabe o que significa danado? Confere lá no Google. Olha Ludi, eu te acho uma mulher linda. Danada eu acho que é uma pessoa, tipo assim, é... Oi? Muito ligeira, sagaz, sabe? Não, depois você olha... Danada é ligeiro, sagaz, segundo ela. Ligeiro, sagaz. Esse é o lado positivo. É, então, depois você olha, você telespectador, se tiver curiosidade também, aí vai lá no Google e veja o que significa a palavra danado, danada. Ludi, eu te acho linda, atípica brasileira, te acho assim, sensual, sem ser vulgar, entendeu? Eu te acho talentosa, uma voz ímpar, uma voz marcante. Eu tô curiosa. Mas esse look aí foi de extremamente brega e mau gosto. Desculpa, minha senhora. Ô Mara, pelo amor de Deus. Meu Deus também. Não, é o look que eu tô falando. Pode ser, meu Deus também. Mas não vai misturar. O que é isso? 79% de casa, o público de casa, através do Twitter, com 79% de acento. Ô gente, hoje eu falo do look da Mara também, porque você fica louca pra falar um pouco da Mara. Ela quer falar de mim, mas a atração hoje não é a Mara Maravilha, Ludmila. A atração hoje é você, entendeu? O foco é em você. Não, mas você tá no programa também. A gente tá num debate aqui, todo mundo num conjunto, entendeu? Todos podemos trocar opiniões, tirar dúvidas. Poxa, Mara, aí não vale. Não vale? Não, vamos deixar Ludmila falar. Vamos deixar Ludmila falar. Vale, Ludmila, manda a pau. Então, sobre o look da Mara de hoje. Olha, mudou o foco. Eu usaria o look da Mara de hoje para enfeitar a capa do meu bujão. Capa do bujão? Então, já que ela não sente que eu seja o foco, né, Brasil? Ou uma cortina de cozinha. Eu não quero ser atração, mas já que insistem. De casa de praia, lógico. Porque a da minha casa não dá. Essa aqui é a assinatura Bartira Davis, tá? Style do SBT. Eu só uso, eu só obedeço. Concordo com você, Ludmila. Parece mesmo. Mas essa o pessoal de casa resolveu triturar. Mas a gente vai pra próxima. Então, hoje eu não usaria a Mara. Eu não entendi, não usaria o quê? O meu ou o seu? Hoje eu não usaria essa capa aí não, Mara. De sua. Mas você já se vestiu melhor. Só hoje que eu não usaria essa. Só hoje. Então, essa daqui, Ludmila, não só eu achei que não tava legal, mas o público também. Com 79%, você tá triturada ali.